Bom dia, bom dia rapaziada, mais um vídeo aqui do Leon Tava filmando um tempo lá atrás lá, tive que parar a moto pra me tirar a câmera porque começou a chover muito E a... como a minha caixinha da câmera aqui tem o furo pra passar o cabo do microfone, faz risco de entrar água, entendeu? Eu tive que... faz risco não, entra água na chuva, e molha a câmera e estraga, aí eu tive que parar pra tirar a câmera aqui do capacete Agora eu vou pegar a Elton Senna aqui, aqui o tempo tá melhor, dá pra filmar um pedacinho Vamos cair nela aqui A Elton Senna, tá aqui no rolê eu, o Chilei, esse macacão vermelho aqui ó, da Hornet Preta Dá uma maurinha aqui ó, no meio aqui, e o Fernandão ali na moto dele Aqui a gente não sabe onde tem radar, não conheço muito aqui, vou pegar a porta aqui não E aí Vamos lá. Olha o radar, ô, bando de filha da puta Isso aí não chama radar, isso aí chama funcionário do governo Bando de safado Volta aqui, Fernando Onde você vai, meu amigo? Vai, Ronetão, pega ele Vai, neném, vai, neném, vai, neném, carai Desculacha Onde você vai, neném, vai, neném, vai, neném Onde você vai, neném, vai, neném, vai, neném Onde você vai, neném, vai, neném, vai, neném Onde você vai, neném, vai, neném Onde você vai, neném, vai, neném Onde você vai, neném, vai, neném Vamos lá. Cuidado o carro, desvantagem perigosa. Vamos lá. Vou cortar o vídeo aqui pra não ficar muito grande. Falou, rapaziada. Fui.